Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demostras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como lavar seu kimono de jiu-jitsu Eu já fiz um vídeo, eu tô nesse cartinho aqui De como cuidar do seu kimono Mas nesse vídeo de hoje eu vou mostrar na prática realmente como cuidar do seu kimono de jiu-jitsu Como você deve lavar, qual sabão usar, como estender, como enxaguar Certo? Então se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perdeu nenhum vídeo Também me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá na descrição aqui Se você quiser descer lá embaixo, também deixa o like O importante é deixar o like, pessoal Beleza? Então na sequência eu vou mostrar pra vocês Que outras pessoas ainda tem essa dúvida Tá mais jiu-jitsu agora Não sabe como lavar o kimono, tem medo de estragar Na sequência eu vou dar algumas dicas E mostrar realmente na prática, passo a passo Desde botar o sabão Enxaguar, quanto tempo deixar de molho Pra tirar a sujeira Depois como estender na melhor forma pra durar seu kimono Pra não deixar no sol Quem não sabe, se deixar no sol estraga Então na sequência eu vou mostrar essa e outras dicas Então, confira aí na sequência Bora! Beleza, você vai encher Vou pegar o sabão Vou pegar o sabão Pode ser um sabão mais em conta Eu pego essa aqui da Marilux Beleza? Ó Vai encher Então aqui eu acho que já tá bom Ó, você encher aqui Abra o sabão E ó Bota uma... Bota um dado razoável Bota um dado razoável E aí Bom, já tá aqui Ó Vou botar o kimono Até o sabão Até o sabão Até o sabão pegar bem Então aqui ó Aqui pessoal, eu recomendo deixar um tempinho Beleza? Deixar um tempinho Meia hora Meia hora Deixar um espaço Vou botar uma aguinha aqui na torneira meio E... Já... Já dá certo Então tá vendo galera Ó Já tá aqui Tá vendo que aqui ele Juntou bem com o sabão Ó Aqui tá bem Já... O sabão melhor dizendo Pegou Beleza? Aqui como ele não tá tão sujo Kimono É que a água até fica clarinha A água Ó Às vezes quando você vê que a água Tá meio escura Você pode Trocar Tira essa água É... Se o realmente que o motivo É muito, 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 muito sujo Entendesse? Você troca a água Bota mais sabão E bota outra água novo E deixa mais um tempo Aí vai tirar mais sujeira Mas você vê que a água não ficou tão escura Ó Essa aqui não ficou tão escura Você já Enxágua E já Bota pra estender Então qual o lance? Agora eu vou Enxaguar ele Pessoal Qual o lance? Eu tô aqui no banheiro Então aqui Um monte já tá aqui Qual o lance? Vou deixar essa cadeira estendida E O chuveiro ali ó Eu vou ligar o chuveiro Ele vai cair aqui Deixa assim ó E vai Enxagar o kimono Não vou precisar ficar Esfregando Então esse é o lance Você bota aqui ó Bota aqui no chuveiro Bota o kimono aqui Agora vai cair no chuveiro Escreve o kimono Já vai escorrer Beleza? Então confere aí O kimonozinho já passou o tempo Faz aqui ó Vou pôr aí só Eu vesti mesmo na cadeira O paletó A calça você pode deixar Por enquanto aqui Você fala o que? Dá para o chuveiro? Aqui ó Deixa aqui ó Faz só Lavando Faz a esfera do еще Temない Luz mesmo Tira 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 Muita Deixa Tira 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 Tá vendo? Assim ó Vai pegar até a manga pra lavar mais Nas regiões que você quer que lave, você vai virando Pronto, então eu já tirei todo o salão com excesso Vou deixar ela ali e vamos lavar a calça A calça, pessoal, até não é fácil Aqui ó, já é mais fina Só deixa aqui ó Tudo legal, pessoal, que eu vou usar no banheiro Então se você mora num local pequeno, apartamento Não tem área de serviço, nada Você pode lavar aqui já ó Já Vou botar no teu espaço Ó Ó Já vamos lavar na calça aqui Ó Ó Você vai Manela aqui ó E você deixa Lava bastante o joelho, então fica mais a sujeira né Você fica ali com ele com o tatame Então Ó Ó Lava aqui também ó Você vai nessa parte, pessoal? Vamos dar uma Esfregadozinha Lá não Não tem jeito de ficar sujeira né Você deixa ó Não tem jeito de ficar sujeira né Então Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já Vamos lá você vai vestir na cadeira fica bem aberto onde fica bem arejado você pega a calça fazer o que? bota em cima do paletó e com o cadastro de amarrar você dá uma massa aqui atrás beleza vou botar um pouquinho aqui recuada para não ficar passando no chão mas você a minha não ficou pegada, ficou no finalzinho ele já fica escorrendo aí beleza basicamente isso ai, como vocês viram, deixei ela aqui é que ele fica bem a manga não toca no chão e aqui como é que tem local ventilado então todo o vento que vem vai pegar nele uma coisa coberto nunca deixa no sol aberto porque ele vai nunca se bota que bom é para secar no sol porque? porque a fibra dele vai endurecer até para não ficar porque vai ficar tipo como fosse uma lixa então ele vai tirar a vida útil dele e vai acabar rasgando então deixa aqui na sombra no lugar ventilado também não deixa dentro do seu quarto tem que deixar no lugar que não pegue sol mas que tem a vegetação de ó tem as plantas lá fora ó balançando então está tendo entrada de vento aqui beleza? então é basicamente isso o vídeo deixa ele secar quando você ver se sentir pegar ele ver que ele não está mais úmido você já pode recolher e colocar no seu quarto beleza? guardar lembrando ó, pitbull patrocinando nós é isso ai galera bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado trouxe algumas dicas de como lavar seu kimono de jiu-jitsu na prática dicas muito boas a meu ver eu faço isso eu já tenho jiu-jitsu há quase 9 anos e sempre usei essa técnica e meus kimonos duraram bicho muito, muito, muito mesmo então é isso ai pessoal espero que tenham gostado do vídeo lembrando se inscreve no canal aí para acompanhar mais vídeos como esse também deixa uma sugestão aí embaixo de tema de vídeo que eu vou estar olhando e vou estar selecionando para gravar aqui para o canal mais uma coisa também segue nas redes sociais instagram e facebook tá tudo na descrição pessoal no facebook fui no facebook e instagram no caso mas no instagram eu posto algumas coisas no meu dia a dia nos stories treinos algumas dicas que nem vem para o canal aqui que eu só posto lá no instagram então se você quer ver isso já me segue lá tudo já mostra nesse jj beleza então é isso ai galera também deixa um like muito importante deixar um like para o youtube entender que você está gostando dos meus vídeos e toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber uma notificação porque tipo o like mostra que você gostou do vídeo então o youtube vai recomendar para você e para outras pessoas que também gostam e estão precisando então tamo junto os